Oi lindas, tudo bem meus amores? Como é que vocês estão? Como é que tá a vida? Eu hoje tô super animada, trouxe um vídeo assim que eu acho super especial. Vocês me pedem muito pra trazer esse vídeo e ultimamente eu tenho usado muito nos vídeos e vocês estão me fazendo muitas perguntas referente a iluminadores, tá? Essa pele assim ó, tipo muito poderosa e combinar os iluminadores, né gente? Vou dar uma dica super mara no final do vídeo pra vocês de como eu tenho usado e dado super certo e eu espero muito que vocês gostem e aproveitem, tá bom amores? Pra começar, vou começar falando do iluminador que eu tenho usado assim horrores. Muitos de vocês também já conhecem que tem sido um dos meus topos favoritos que são os iluminadores da Ruby Rose. Gente, o que são esses iluminadores? Além de serem super baratinhos, eles pigmentam horrores e tem assim na minha lista de favoritos. No momento, os dois que eu mais uso é esse aqui, o pó número 4, o pó bronzer da Ruby Rose que ele é um tom mais cobre, né? Lindo pra colocar na maçãzinha pra fazer contorno pra noite, tá gente? Aquele contorno mais leve, só sabe? Enfim, eu já mostrei pra vocês na pele que eu fiz inspiração da Rihanna, tá? E esse aqui é o pó número 1, tá? Da Ruby Rose, que ele é um pó mais clarinho, tem um tomzinho mais rosadinho. Enfim, gente, ele é incrível, lindo, 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 esses dois, tá bom? Os pós mais clarinhos, principalmente com o nosso tom de pele, eu não gosto muito dos pós que tem um fundo branco, aquele branco duro, sabe? Você coloca e já vê que tá branco aquela parte, aí não fica muito bom. Mas aquele iluminador que já mistura com um tomzinho mais rosado, douradinho, ele fica incrível. E esse aqui é um tomzinho assim, ó, mais rosadinho, tá vendo? Ele já dá super pra usar na nossa pele e fica muito lindo, tá bom, gente? Você testa, se for tipo branco, igual sombra, aquele iluminador com um fundo branco, não vai ficar bonito na nossa pele, tá bom? Mas esses dois são os meus primeiros dois tops favoritos, tá? Lembrando que eu vou deixar referência de todos lá no blog, no amadivablog.com. O nosso canal tem blog, tá, gente? Eu vou deixar toda a lista dos produtinhos lá e foto pra vocês verem, tá bom? O próximo é esse pó bronze iluminador facial Mara da Toque de Natureza, gente. Eu recebi tem pouquíssimo tempo e já estou simplesmente apaixonada. Esses dois post que eu mostrei, eu vou mostrar no final do vídeo, tá? Aplicando. É o número 1. Ele é da coleção de Primavera-Verão, da nova coleção de Primavera-Verão da Toque de Natureza. Ele é um pó bronzer incrível. Na nossa pele também fica lindo. E ele tem uma pigmentação maravilhosa, assim, eu acho que é bem a cara do ideal, esse iluminador. Olha isso. Vocês estão conseguindo ver? Aí ele vem um duo, sabe? Esse tonzinho aqui mais rosinha e esse tom aqui bronzer. E misturando esses dois tons fica incrível, gente. Estou apaixonada do iluminador. Só que eu tenho usado muito mais esse aqui na minha pele, que fica lindo esse lado aqui, tá? Esse aqui é a referência número 1, tá, gente? Da Toque de Natureza. Próximo que vocês estão cansados de saber é esse aqui da Natura Una, o pó ouro. Ele foi uma edição limitada da Natura. Eu acho que agora só tem na linha aquarela outro iluminador, só que ele tem um fundo mais rosadinho e esse aqui é dourado, gente. Já usei ele com vocês em um monte de vídeo. Vocês sabem que eu sou viciada nesse aqui. Olha esse, gente. Esse aqui é o iluminador Uno. Dá um bronzer lindo na pele, poderoso. Espero que vocês estejam conseguindo ver o vídeo, gente. Mas eu vou deixar a tua foto de todos lá no blog, olha. Ele é muito mara. Dá pra passar como blush, dá pra usar como sombra, enfim. Dá pra fazer várias coisas com ele, principalmente na nossa pele. Os tons dourados na pele negra, morena e negra de iluminador. Fica lindo, lindo, lindo. Só que esses tons, assim, que você vê que é mais quente, mais queimado, ele vai dar tonalidades em vez de dar só iluminado. Então você tem que prestar atenção como você gosta, tá bom? Se você gosta só de iluminar, se você vai querer uma corzinha também, tá bom? Outro iluminador, se vocês estão cansados de saber que eu amo, é esse aqui, softendente da MAC. Ele é... gente, ele é mundial. Eu acho que muita gente gosta. Só que ele é meio polêmico. Tem morenas e negras que não gostam muito dele, não. Mas eu sou viciada. Vocês já viram várias vezes eu usando. Vou colocar aqui na pontinha, no narizão. E ele dá um iluminado power, poderoso, lindo pra festas. Eu acho incrível, olha. Ele valeu super a pena investimento, gente. Eu tenho quase dois anos que eu tenho esse pó e ele não fez nem buraco ainda. De tanto que ele pigmenta e dura. E a próxima é essa paletinha. É a Glamour Infine da Sephora. Eu amo usar. Tem sombrinhas, blushes e vem com esse iluminador mar aqui no centro. E essas duas sombrinhas, gente, que essa aqui é douradinha, ela dá muito super pra usar como iluminador. Olha isso, ó. Em pele negra. Vai ficar lindo. Tá no tipezinho que eu vou mostrar pra vocês já. E esse aqui, ó. Também. Super clarinho. Só que esse aqui eu gosto mais pra branquinhas. Só que quando você tá maquiando, ele tem uns fundinhos mais amareladozinhos. Fica lindo na pele, misturando. E aí tem esse tonzinho de iluminador, ó. Que ele parece muito o Soft and Gentle da MAC. Só que ele é mais... Esse aqui é o Soft and Gentle da MAC. E esse aqui é o da Sephora. O Soft and Gentle é mais concentrado. Esse aqui é mais suave. Dá pra usar tanto dia a dia. Dá pra usar como sombra. Olha que lindo que ele é. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu iluminei essa pele. E o truquezinho que eu tenho adorado fazer. Pra vocês arrasarem aí também, tá, diva? Não deixem de me contar aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Então, amores. Coloquei bem de partinho pra vocês verem direitinho o que eu vou fazer na minha pele. Que fica incrível. Fica uma pele, gente. De diva maravilhosa. Eu vou passar esse aqui, que é um pó bronzer iluminador da Ruby Rose que eu mostrei pra vocês. O 4. Ele serve tanto pra blush e tanto pra iluminador, tá? Se você for usar pra noite principalmente, vai ficar incrível. Vou aplicar ele na minha maçãzinha. Só que não aqui acima na bochecha, tá? Vou aplicar ele mais aqui pra cima da maçã mesmo, ó. Ó, bem da minha pupila pro raiz do meu cabelo, tá? Ó, subindo aqui, ó. Bem acima do osso aqui, tá? Só que aí, pra fazer essa pele, gente, você não precisa aplicar muito produto. Porque, como você vai usar mais de um iluminador, você vai ficar demais, tá? Aqui no vídeo eu tô aplicando um pouquinho mais pra aparecer mesmo. E aí, depois que eu faço isso, eu vou pegar um iluminador mais clarinho, tá? Que é esse aqui da Sephora, que eu amo. Vou pegar com um pincelzinho menorzinho. Esse aqui é o B901 da Maquilã. E vou aplicar agora bem aqui no meu osso, aqui perto do olho, tá? Bem abaixo aqui dos meus olhos. Ó, aplico mesmo entre os meus circulares, espumando tudo entre os dois, ó. Vai ficar como se fosse uma divisão, tá vendo? E aí, antes da gente descer espumando pra misturar os tons, eu vou fazer um truque mara que eu tô adorando fazer. Eu vou misturar com essa sombrinha dourada, que também serve como iluminador. Foi o que eu falei pra vocês no vídeo, dá pra usar sombra como iluminador. E esse aqui é um fundo bem assado, tá? Tem que ser um tom bem pigmentado e bem assado. Tão vendo esse dourado? Eu já fiz isso com vocês em alguns vídeos e fica incrível, gente. Aí eu vou pegar com esse mesmo pincelzinho e vou colocar entre as duas cores como se fosse uma transição, igual como a gente faz no olho. E olha o poder que fica a pele. Olha isso, gente. Fala assim, fica incrível, ó. Isso aqui na noite, gente, isso aqui fica incrível. Isso aqui derruba qualquer pele, qualquer maquiagem. Você vai dar sua pele ainda mais. Olha que incrível que fica, tá vendo? Agora a gente esfumou todos os tons, ó. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, aproveitado as dicas. Usem alguns do iluminador, que ele é vida. Lembrando que se você tem a pele muito oleosa, tome muito cuidado, gente. Só pica daqui do meio da sua pupila pra cá, tá? Nada no centro, porque senão vai dar um efeito de pele muito mais oleosa, tá vendo? Às vezes eu evito também aplicar no centro da minha testa e no topo do meu nariz, principalmente se for durante o dia, porque aqui é a área onde já mais brilha. Então não tem necessidade, tá? Mas se for uma coisa muito especial, se tiver frio, use só um pouquinho que vai dar um efeito lindo, tá, gente? O batom que eu tô usando é uma misturinha do batom Vinho 50 da Natura e Nude Autoral da Eudora, tá? Primeiro Vinho 50, do Nude Autoral, que vocês vão perguntar. Então eu já falo aqui logo, mas vou deixar também lá no blog, tá? Referência, numeração, tudo direitinho pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe clicar em gostei pra mim, tá bom, Diva? E se inscreve aqui no nosso canal, pode ver muito vídeo maravilhoso por aí. Espero muito que vocês aproveitem. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, tá bom, gente? Não seja doista, compartilha com ela, assim você me ajuda também muito na divulgação. Super beijo, Diva Média Especial, aproveitem muito, até o próximo vídeo e fiquem vivas!